Boa tarde a todos, uma alegria imensa estar aqui com vocês, novamente né André? Primeiro agradecer aos nossos professores da Educação do Campo que estão presentes, por todo o trabalho que vocês executam, todo o esforço, muito obrigada. É um momento importantíssimo para nós, a construção dessa licenciatura. Agradecer a Ana, a André e a Alvarez, o Eugênio, pela casa, pela acolhida, pela disponibilidade, pela luta deles em construir isso. E conduzir todas essas audiências públicas, é a segunda que a gente está realizando. Então, a primeira foi muito construtiva, foi muito tensa, eu classifico, eu saí outra pessoa, dá para ver a audiência, então estava muito ansiosa para estar aqui hoje com vocês. Professora Viviane, o pessoal do NEC, e dizer a vocês que a gente precisa de vocês nesse momento. O IFPE conseguiu autorização para fazer a licenciatura e a gente precisa ouvir todo mundo para construir mais completa e mais robusta, mais próximo da realidade do nosso estrangeiro do campo. E a intenção é que o curso seja para ele. Então, a gente precisa que todo mundo contribua mesmo, que fale, que pensa. Ana, vai perguntar que o contexto histórico dessa licenciatura é nela. E aí, a gente, eu acho massa esse momento do IFPE porque eles não estão fazendo sozinhos, né? Eles estão com a gente. E aí, no outro, também tinha uns movimentos, o EDC apertado, estava no ar, e a contribuição deles foi grandiosa. Cada detalhe que todo mundo falou, eu acho assim, eu não sei se ele já tinha pensado nisso. Eu não tinha. Então, assim, tudo que foi falado, você pensa assim, caramba, vai ser um curso massa. Agora que todo mundo contribuiu. E não seria. Imagino eu. Eles estão passando em todos nós. Então, para nós da Secretaria da Educação, é mágico o momento, o curso. A gente se compromete com tudo que for necessário para ajudar o processo, para que seja incrível. Já teve uma licenciatura na ESA. A gente já tem profissionais formados em educação. Então, o que eu aprendi lá na audiência pública também, é uma loucura para nós. E que a nossa próxima seleção simplificada, o nosso tão sonhado concurso em educação. Abrace esses profissionais, né? A gente tem muito orgulho de todos os profissionais que fazem essa situação. E ter esse pessoal que vai sair desse curso, vai endossar a luta na causa. Eu acho que vai ser muito mágico. A gente, eu estou ali com a Secretaria, em nome da nossa Secretaria Executiva Nacelo, e do nosso secretário Marcelo Barros, e do meu gerente Jairson Santos. E a gente está muito feliz com isso mesmo. E obrigada pelo convite. Tá bom? Quando eu conversava com o André, né, sobre a organização desse momento, ele me dizia, Amélia, faz uma fala, faz um momento, sobre o contexto histórico, né? E ele me deixou bem à vontade. Ele confiou. Me deixou bem à vontade. Ao pensar a respeito... Eu vou ficar em pé, porque eu sou bem pequenininha. Ao pensar a respeito disso, dessa temática, de tudo isso, que pra mim é muito mais, como eu já disse, do que uma temática que a gente escute. Pra mim, representa, de fato, uma luta nossa, quando a gente pensa em uma educação de qualidade. Eu venho trazendo essa fala o mais próximo possível da experiência. De falar do chão, de quem é do chão da sala de aula. Porque inúmeros documentos públicos, né? Inúmeros documentos, direcionamentos, referências, parâmetros, e tantos outros documentos, eles são construídos muitas vezes de cima pra baixo. E pessoas que são acadêmicas, que estão lá nas universidades, que são doutores, que são mestres, mas que não vivenciaram, de fato, o que está lá no chão da sala de aula. Que não passaram, há muitas vezes, essa experiência. E esse é o grande diferencial, eu acredito, dessa licenciatura, como a própria Viviane coloca. Quando a gente começa a chamar a partir do professor, do sindicato, da população, pra que essa construção, ela não se dê de uma forma que vem assim, né? E que cai. Aqui chegou uma licenciatura pronta e pensada, com um currículo, com disciplinas e com um perfil de profissional que eu quero que saia. Mas quando eu construo, em fato, daquilo que vem da experiência, do saber, assim como a educação do campo, ela foi criada desde lá nas instituições da década de 80, né? Que vem justamente, e uma contribuição que vem dos assentamentos, do MST. Então, a educação do campo, ela não surge na universidade. E por isso que ela não volta também com a licenciatura surgir do pensamento apenas de quem está, vamos dizer, na cabeça do pensamento acadêmico. Porque ela não surge daí. É o contrário. O movimento é justamente o inverso. A educação, ela surge da necessidade dos povos do campo. Das discussões que se propõem do MST, dos assentamentos, né? Das pedaços ribeirinhos, das comunidades que habitam o campo, que vivem do campo para o campo e trazem essa discussão que vem chegar na academia. Então, isso é uma riqueza muito grande. Quando eu me formei em nível médio, nem em nível superior, porque naquela época era possível você ser professor, você tendo apenas o nível médio. Então, eu fiz o magistério. Então, quando eu saí do magistério, não me preparava para ser professora do campo. Eu não fui preparada para ser professora das séries iniciais naquele momento. Então, eu fiz o concurso e jamais que eu imaginaria que existia o que existia de fato na educação do campo. Então, eu ia com o pensamento de que quando eu fiz o concurso, eu ia ensinar uma escola em que a escola ia ser igual às outras escolas, que eu já tinha ensinado, eu ensinava de primeira a quarta série na época. Então, eu fiz o concurso público e passei. Vou receber minha portaria e eu recebo uma designação. Você vai para um sítio chamado Viajo dos Mares. Eu não queria nem falar isso. Eu tenho parte de essa comunidade, é lá na minha cidade. Então, está certo. Então, vou na moto com o meu marido. É perto, você vai ver. Você vai ver, você vai descobrir, né? Vou de moto com o meu marido. Meu Deus do céu! Um lugar longe, estrada de barro, lama. O que vocês pensaram que desafisa. Ao lado de uma barragem linda, maravilhosa, que é um dos mananciais, né? Que mata na sede da população patoense, que é lá da minha terra. E eu chego lá. Aí, fiquei procurando a escola, né? E a escola. E a escola? Não, era uma casa. Então, eu fui ensinar. Era uma casa. Uma casa mesmo. Uma casinha pequena, simples, com uma sala bem apertadinha. Digamos que desse espaço para esse, tinha uma sala, um quarto e uma cozinha. Uma escola que não tinha água, encanada, que não tinha energia. E que eu ia receber apenas 20 alunos. Ela disse, ah, tá bom. Mas, em Calão, né? Eu costumava trabalhar na zona urbana até 30, 35 alunos. Só que o meu pai, né? Eram crianças de 4 a 14 anos. Porque tinha criança fora de faixa, que precisava estudar e que estava matriculada ali. O multisseriado. Então, essa foi a minha primeira experiência, de fato, com o multisseriado. E ali eu vi que o que eu tinha estudado, nessa época eu já fazia faculdade também, o que eu estava estudando também não me preparava para aquele momento. Tá? Não me dava o suporte necessário para ser a melhor professora possível naquele contexto. E minhas primeiras reações, eu não vou mentir a vocês, foi chorar. De minha casa, chorei. Ah, meu Deus. Só não vou dar conta, não vou conseguir. Como é que eu vou fazer? São muitas crianças. Então, tinha dor de primeiro ano, dor de segundo, dor de terceiro ano. Então, aquela mistura, né? De alunos que o multisseriado tinha, e que eu, na minha experiência, de 15 anos atrás, não sabia como leisar. Então, eu não podia desistir, porque era o concurso da minha vida. Todo mundo sabe aqui, a dificuldade que se ia passar no concurso público. E esse concurso público era muito importante para mim, tanto do ponto de vista de subsistência financeira, como de afirmação como profissional. Porque o ser docente, ele está atrelado a isso também, né? A você ter o reconhecimento mediante o concurso público, mediante o salário digno, mediante condições de trabalho. E foi muito difícil. Digo a vocês, foi extremamente difícil. Entender a dinâmica do que acontecia, estudar para atender aquelas necessidades, mas eu digo orgulhosamente, que quando foi para eu sair do campo, foram muitas lágrimas. Eu não queria deixar aquele lugar, né? Aprender a lidar, a separar os meninos que não caminham todos nessa sala. Eu colocava, a educação infantil, eu colocava no quartinho e ficava com os demais. E um mimiógrafo, que foi uma grande conquista para a minha escola. Um mimiógrafo, porque se não tivesse mimiógrafo, não teria nem como dar conta. Os livros, que não atendiam às necessidades, que falavam...